Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sala VIP Novidade em Porto Seguro C6 Bank lançou uma sala VIP junto com a Mastercard Exatamente isso! Os clientes C6 podem acessar a sala em Porto Seguro de graça É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará Antes, a minha vida financeira era totalmente instável Tive problema com alguns bancos físicos Tive problemas com carteiras digitais E com o passar do tempo, essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira Eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score E com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui E por sinal, limites muito bons Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum Que são dicas realmente maravilhosas Obrigado, Leandro Vieira De coração mesmo, parabéns Sucesso no seu trabalho E outra Não vou parar por aqui Esses cartões de crédito aqui Foi só o início Para eu conseguir, futuramente Conseguir cartões de crédito Black, platino Com limites bons E salas VIPs aí Para me curtir de montão com a minha família Tá bom, gente? Um abraço Tudo de bom Gente, os clientes do C6 Bem que começaram a receber mensagens do C6 Convidando os clientes para acessar a sala VIP em Porto Seguro E pode ser de graça Exatamente isso Vamos conhecer a nota que o C6 deu Para os seus clientes E vamos entender o que está acontecendo Com os cartões do C6 Junto às salas VIPs Vamos lá Lembrando que nosso canal foi o primeiro canal também Do YouTube A trazer as informações deste programa Sala VIP em Porto Seguro Na live eu anunciei ao vivo para vocês Essa novidade Até então não tinha nenhuma informação Em nenhuma plataforma Então nós trouxemos a informação fresquinha para vocês E quem estava na live naquele momento Ficaram sabendo de todas as novidades Que temos para 2021 Tá certo? Vamos então a nota que o C6 deu para seus clientes C6 Bank Sala VIP C6 Master Car Mais conforto e exclusividade para você no aeroporto de Porto Seguro Olá! Aí aqui é o nome do nosso membro inscrito do nosso canal Conheça a sala VIP C6 Master Car Em um espaço único no aeroporto de Porto Seguro Para receber você com todo o conforto e segurança Lounge com recepção e serviço de catering Então bem top aí, né? Gostou da novidade? Confira as regras para você acessar a sala VIP C6 Master Car Cortesia exclusiva para clientes C6 Carbon E um acompanhante que não precisa ser cliente do C6 Bank Para incluir mais um acompanhante Será cobrado uma taxa de R$ 50,00 por pessoa Para os acessos de clientes C6 Standard Que possuem o cartão C6 Sem anuidade Ou seja, esses cartões do C6 Bank Standard Internacional Master Car Que não tem anuidade Também pode entrar na sala em Porto Seguro Na sala do C6 Para acesso dos clientes C6 Que possuem o cartão C6 sem anuidade Será cobrado uma taxa de R$ 50,00 por pessoa Válido para viagens entre 2812 a 31 de janeiro Como vocês viram na nota Os clientes do C6 Bank Que possuem o cartão Black Carbon Pode entrar de graça E levar um acompanhante sem pagar nada Se quiser levar mais um acompanhante Mesmo não sendo cliente do C6 Bank Pode entrar pagando R$ 50,00 junto com o acompanhante Tá certo? Bem, os clientes Standard Que não tem o cartão Black Aquele cartão sem anuidade O Standard Internacional Também pode entrar mediante o pagamento de R$ 50,00 por pessoa Tá certo? E segundo a nota Vai até o dia 31 de janeiro Essa campanha para a sala VIP Junto à cidade de Porto Seguro Ok? Bem, como vocês sabem O cartão Black do C6 Bank Além dessa sala VIP de Porto Seguro Também te dá 4 acessos grátis Totalmente grátis Para você usufruir aí dos benefícios da sala VIP Pelo programa Lounge Key Em qualquer cidade, qualquer aeroporto Brasil e do mundo Que aceita o programa Lounge Key Além disso O C6 Bank Black Carbon Te dá direito a 6 cartões adicionais Totalmente grátis Também inclui para cada um 4 acessos grátis Totalizando 7 cartões ativos No total de 28 acessos livres Para o programa Lounge Key Tá certo? Já o cartão Standard Não te dá nenhum acesso A nenhuma sala VIP Porque é um cartão internacional Tá certo? Standard internacional O cartão Black do C6 A gente dá direito a acesso ilimitado A sala VIP Mastercard Black Em Guarulhos Na sala VIP 1 Ou sala VIP 2 Você escolhe em qual você quer Entrar o cartão Tá? É de graça Não paga nada também Tá aí pra vocês a novidade Do C6 Bank Tomara que o C6 Bank Prorrogue né Essa sala VIP Pra mais tempo Lá no aeroporto Em Porto Seguro Tomara que realmente Se consolida lá Essa sala VIP Junto ao C6 Bank Mas tá aí uma novidade Pra quem for pra Porto Seguro Tem direito a entrar grátis Nesta sala VIP Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Dentro do nosso canal Viagens Cartões de crédito Alta renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje Pra todos os nossos amigos Inscritos no canal A todos vocês Meu muito obrigado Aos membros Iniciante pleno Amo a alta renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de crédito Alta renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fica com Deus